Precisamente, o Sangalhos amendeu aqui a sua assinalável. A defensiva de Daniel Fidalgo vai deixar para Julio e... Para já precisa de encontrar o caminho do sexto e aqui está... Tem assim contabilizado tantos... Encontrar Julio e... ...da equipa do Sangalhos e agora três pontos aqui... ...na cidade do Porto, o João Ribeiro é... ...na transição, o Steven Julio e... Steven Julio e cá... E... ...criar para Steven Julio e mais... Muito acima da média. E a Zé já recuperada, mas que agora? Steven Julio, neste duelo com Chad and Jules Fulton... Tem que meter as xixotas no lançador. Ora, Julio, três pontos e... Steven Julio com mais uma bela fundança... E ainda há falta. Este, este... Vou utilizar mais dois pontos pelo homem do momento, Steven Julio. ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.